Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo o canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Galera, olha só palavras do Didi depois de uma das partidas que está nesse vídeo, mano Olha só o que ele falou, teve uma partida épica, então assiste esse vídeo até o final pra você descobrir qual que é essa partida, mano Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, mais um vídeo de Clash Royale pra vocês e dessa vez, mano É o seguinte, vou contar uma história pra vocês, uma breve história pra vocês da vida triste que eu tive aí na última live que eu fiz Eu joguei na minha conta principal e falei pra galera, mano, vou jogar 5 partidas nessa conta, vamos ver quantas eu vou ganhar aí E eu perdi todas E aí eu falei, mano, vou trocar meu deck, vou botar um deck mais leve, mais rápido, um deck mais troll Eu acho que não é bem troll, mano, é um deck mais rápido, que gire melhor E aí eu fiz algumas alterações e o deck tá funcionando super bem, mano E eu vou mostrar ele pra vocês agora, mas antes de mostrar o deck pra vocês Peço pra vocês já deixarem o seu like aqui no vídeo, por favorzinho Já deixa o like agora no começo do vídeo, que se não no final vocês vão esquecer Também se você deixar o seu like, o YouTube entende que você gosta do canal, que você apoia o canal E vai recomendar os vídeos, vai falar pra você, ó, já saiu o vídeo no canal lá, vai lá assistir, pá, não sei o que e tal Então, dá aquela força aí, deixa o seu like Então, acá estamos na minha conta principal E o deck é o seguinte, galera, o deck é esse daqui, ó É um deck meio baitzinho, tá? É um deck bem chato, por quê? Nesse deck ele tem que usar bola de fogo, que no caso é no meus bárbaros Tem que usar o tronco ali na minha princesa ou na minha gangue Tem que usar o zap na minha gangue ou na minha horda de servos E tem a flecha também que ele tem que usar na minha princesa, na minha horda ou na minha gangue também Ou seja, e a bola de fogo também pode ser na bruxa sombria Ou seja, ele tem que, sei lá, mano, ele tem que ter muito feitiço no deck E é um deck de custo médio 3.3 Muito interessante, muito bacana Vou puxar aqui algumas batalhazinhas pra gente ver se realmente esse deck é muito interessante Eu só estou falando merda Mas provavelmente eu vou perder todas, né? Porque eu sempre perco Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então é um deck meio bait, mas é um baitzinho bacana, eu acho Nossa, mago, velho, meu Deus Aqui, ó, já gastou o zap dele Tranquilo Vou botar a bruxa sombria aqui atrás Quando o mago passar da ponte a gente solta Você aqui e você aqui Nossa, mano, não deu... Caraca, tá de brinks, mano Beleza, pelo menos ele não encontrou na torre Ô, louco, meu Vou jogar você aqui, ó Não zapou? Beleza, não zapou Pensei que ele ia zapar Jogou a princesa Bom, moleque A gente vai dar um hit ali ainda, tranquilo Provavelmente quando ela chegar aqui na ponta Ele vai jogar o mago, velho Vamos ver o que ele vai jogar Ok Vou jogar minha princesa aqui atrás Vai, princesa Pelo amor de Deus, filha Porra, é só jogar o arquinho aí, tio Pelo amor de Deus Vamos combar aqui, ó Uh, quase deu bom Mentira, quase deu bom nada Beleza Tranquilo Vou jogar a gangue aqui agora, ó Vou jogar a gangue aqui, ó Beleza, jogamos a gangue aqui Ele vai jogar a princesa, né? Ele jogou a gangue também Vou jogar a princesinha aqui, ó Mano, são dois decks chatos, hein Não quero falar nada não Mas o deck dos... Nossa, o meu deck e o deck do cara é muito chato, mano Beleza, matou ali Show de bola Eu acho que ele vai jogar o mago, mano Beleza Beleza, matamos ali Pô, show de bola Nossa, mano Boa, moleque Falar que eu joguei muito agora Se matar a princesa eu vou... Nossa, amei, amei Porra, a melhor coisa possível Tamo junto, moleque Vamos aproveitar, então Que ele gastou o mago elétrico ali E vamos sair daqui, ó Beleza Boa, moleque Levamos ali aquele lado Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Será que ele leva ali? Não vai levar, mano Show de bola Não vai levar A gente já levou as duas torres dele Obrigado E um joinha pra você, meu querido Tamo junto, aí Um forte abraço, aí Fica pra próxima Quem sabe na próxima você não consegue, né Meu querido Tamo junto Ganhamos a primeira aqui nessa partida Eu achei que ia ser mais... Não foi de fácil, mano Não foi de boa Foi bacana Foi interessante Sei lá, velho É Era um deck Era um deck parecido com o meu, mano Então Ia ganhar quem errasse menos Na hora que ele botou... Nossa, mano Agora pegamos o cara nível 12 Na hora que ele botou o mago elétrico e o... Porra Já vamos começar aqui, então, mano Na hora que ele botou o mago elétrico e o... Será que mata ali? Beleza Na hora que ele botou o mago elétrico e o mago do outro lado Foi o que eu falei Já era, mano Aí é nóis Aí é nóis, meu querido Beleza Ele gastou a flecha ali Vou deixar vir aqui, ó Vou botar a bruxa sombria aqui Vamos botar uma bagaça aqui, ó Vamos botar você aqui Ele vai vir, mano Com certeza de... De bruxa sombria, mano Não tenho quase certeza Sabia que era bruxa sombria, mano Era meio que óbvio Que ele ia vir com bruxa sombria, mano Todo mundo só usa bruxa sombria nesse bagulho O combo é esse, velho É bruxa sombria Vai, vem Junta mais, junta mais Aí Dá a fama aqui Ah, ele vai levar nossa torre, mano É O combo é esse, mano É bruxa sombria e... E golem, velho Se eu vejo o golem Eu já falo É bruxa sombria, mano GG Botamos esse aqui Pra não gastar, né À toa Eu tô esperando Isso, eu tô esperando ele fazer isso, mano Caralho Boa, demorou pra fazer isso, hein, mano Ah, ele vai perder a torre dele, mano Ó, tio Perdeu o coletor e a torre, mano Caralho Top, velho Melhor que a encomenda Aí o cara Aí o cara deixou, né Ganhar, mano Aí o... Aí o cara deixou, mano Sinceramente, o cara deixou Falou, não Pode... Pode ganhar aí Tá suave O cara moscou ali, viado Já vamos aproveitar pra levar aqui, mano Já vamos jogar aqui, ó Já vamos zappar aqui Beleza Já vamos jogar você aqui Já vamos jogar você aqui, ó Ele nem vai passar Nem vai chegar lá, velho Já era, mano Tudo nóis É tudo nóis, tio Aqui já era Aqui tá em casa, mano Calma aí que talvez não esteja tão em casa igual quem sei, mano Não, tá em casa Tá em casa Tá suave Eu falei que tava em casa, tio Me respeita Obrigado Joinha Me respeita, tio Joguei demais agora, hein Obrigado, joinha Chorinho, mano É nóis, tio Quando eu falo que esse deck é bom Porque esse deck é bom, né, galera Pelo amor de Deus Confia, mano Aí, ó Mais uma vitória pra nós Vocês querem tirar a prova, mano? Vocês querem tirar a prova? Vamos fazer mais uma, então, hein Vamos fazer mais uma pra vocês tirarem a prova Se o deck é bom ou não Fizemos duas batalhas Vamos fazer a terceira pra ver se ele realmente é bom Vamos lá E vocês viram que o deck do cara era mais pesado, mano É o deck de Golem Mas mesmo assim, meu deck saiu Saiu bacana Saiu bem Porque ele é um deck muito chato, cara Ele é um deck É igual eu falei Pra mim Eu acho que esse daqui é um deck bait, mano Mas é um bait Consciente Sei lá se fala assim Tudo bem Deixa ele dar o teco lá, mano Dá nada não Deixa ele dar o teco lá, parça É nóis aí, ó Vambora Bora lá Gastou tudo de tiro aqui de lado lá, filho Já era Aquela torre é nóis Aquela torre é nóis, filho Já era Agora a gente só tem que se Agora a gente só tem que se preocupar Pra defender as três mosqueteiras desse lado Tá ligado, filho? Já joga aqui, ó Suave Será que defende? Não, não defendeu Mas tudo bem Nossa senhora Ainda consegui defender a minha princesa sem querer, véi Juro pra vocês Foi sem querer que eu defendia a princesa, mano Eu ia colocar pra avançar pra torre, mano Não pra defender O problema de deck de três mosqueteiras Que o cara é meio Deck de três mosqueteiras é meio zoado Porque o cara Vai jogar as três mosqueteiras no meio, mano Eu tenho absoluta certeza que ele vai fazer isso, mano Tenho certeza absoluta que ele vai fazer isso Vai, não fez? Toperson Problema Eu acho que ele vai vir pra três, mano Ele deve ter mais alguma coisa pra jogar ali, mano Beleza, mano Tá bom A gente gastou bastante de Shear Mas valeu a defesa, né, mano Ele tá vindo pra três mesmo, véi Vocês matam a fé que o cara tá vindo pra três, mano Não tem problema não, tio Pode vir pra três Pode vir pra três que é nóis É nóis, tio É nóis Vem pra três Vem pra três, tio Vem pra três, tio Vem pra três Não vem pra três não, fio Não vem pra três não, fio Pelo amor de Deus, fio Não vem pra três não Fodeu, fio Joga você aqui Pelo amor de Deus, fio Não vem pra três não Nossa, agora ele jogou com furo ali, mano Agora ele me ferrou, hein Ok, fio Lascou Joga aqui Vai Vai, fio Vai, fio Ai, caralho Com certeza ele vai jogar as três mosqueteiras aqui, mano Eu tenho certeza absoluta, véi Nossa, ele não vai jogar, mano Nossa, ele arregou, mano Mas mais um tapa, viado Puta merda Meu Deus do céu Puta que merda O que foi isso? Meu Deus do céu Eu não acredito, mano Puta que merda, viado Nossa senhora Que puta Quase que eu caí aqui, viado Meu amigo Que partida foi essa? Puta merda Meu Deus do céu Eu não acredito, cara Ô Mano, na moral, véi Merece o like de vocês Galera Nossa senhora Meu Jesus abençoou a Maria José, mano Nossa senhora Eu não acredito nisso, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Eu não acredito A minha torre ficou com um de vida, mano A minha torre ficou com um de vida, velho Mano, a minha torre ficou com um de vida, velho Nossa senhora Jesus, Maria José, Maria Prenha Foi a minha princesa que eu joguei lá pra segurar a tancada do... Do... Do príncipe das trevas dele, mano Meu Deus do céu Eu não acredito Eu tô em... Eu tô em... Galera, na moral Merece o seu like Porque, meu Deus do céu Eu falei que o deck era bom Ganhamos as três Essa última, então Meu Deus do céu, velho Comenta... Ó, se você assistiu Até o final Comenta aí Paçoca com agrião, mano Comenta aí embaixo Paçoca com agrião Que daí eu vou responder Vocês podem... Pode colocar Paçoca com agrião E mandar aí alguma coisa Que eu vou mandar salve pra todo mundo Que assistiu o vídeo até o final E viu essa parte da época, mano Nossa senhora, velho Meu Deus, nem acredito Galera, muito obrigado pelo vídeo Depois dessa eu vou até me retirar Tamo junto Valeu